Tranquilidade e, por exemplo, contato com a natureza, aqui vem uma outra dica. A Cachoeira do Formoso, que fica a 80 quilômetros de Tangará da Serra. Ela está nas terras da aldeia dos índios Pareci. O local tem atraído amantes de esportes radicais, já que a Cachoeira do Formoso tem quase 40 metros de altura. Ideal para quem gosta da prática do rapel. O espetáculo da natureza e a oportunidade de conhecer um pouco de uma outra cultura são os atrativos da comunidade que merece ser visitada. Então acompanhe comigo. Seguimos rumo à Serra dos Parecis. No pé da serra, entramos à esquerda e continuamos a viagem por uma estrada de terra. Ao todo, são uma hora e meia dentro do carro. Esta é a ponte do Rio Formoso. Aqui é um lugar bem conhecido pelos amantes do rafting, já que aqui é o ponto de partida para descer em um rio por cerca de 25 quilômetros. Também aqui, as águas do Rio Formoso já banharam a aldeia dos índios Pareci. E é para lá que a gente vai subindo o rio. Passando por pastagens e plantações, chegamos à terra indígena do Formoso. A área comporta cinco aldeias, que reúnem cerca de 400 pessoas. Chegamos à aldeia principal, a do Formoso, em dia de festa. Aqui vivem cerca de 80 indígenas que hoje comemoram a festa da menina moça. A festinha, como eles falam, é por conta da primeira menstruação de duas meninas da aldeia. Elas ficam reclusas dentro da oca da família. O período é para receber os ensinamentos dos mais antigos. Uma preparação para a vida adulta que as espera. Se um dia, deixando uma menina desse, no tempo, o que vai dar? Vai começar a adoecer. A cerimônia foi adaptada por conta das aulas. E ao invés das meninas ficarem reclusas de 30 a 40 dias, o período baixou para oito dias. Assim, a semana é de fartura. Os convidados das aldeias vizinhas chegam a todo momento. Xixa e mandioca d'água são as bebidas oferecidas e não podem ser recusadas. Carnes assadas de viado, de cateto, de queixada e de ema também fazem parte do cardápio, acompanhadas do beiju. A gente foi toda convidada para participar da festinha dela, para fazer cerimônia, para agradecer. A aldeia fica às margens do rio Formoso e da cachoeira de mesmo nome. Nós aproveitamos a companhia do nosso guia Neto e resolvemos fazer a trilha para conhecer o local da queda das águas. Aqui é uma trilha bem rústica, né? É, correto, Aline. Aqui é um lugar assim onde as pessoas vêm à busca de aventura, né? Então, a pessoa não pode ficar com medo. Mas aqui é assim mesmo, é uma aldeia indígena. A questão da trilha aqui ainda não tem uma estrutura assim montada para o turista, mas é bem legal aqui. É uma área de preservação mesmo. Preservação. É a questão assim que alguns indígenas aqui ainda preservam, né? Preza por essa questão para não degredir o meio ambiente aqui. Então, é mantida essa questão aqui da trilha ainda bem rústica. Monta toda a estrutura do rapel, né? E aí, onde prende os equipamentos. E aí, a partir dali para baixo ali, os pessoal começam a descer para fazer a prática do rapel, que é um dos esportes de turismo aventura aqui, bem procurado aqui na região de Tangará. E principalmente aqui na Cachoeira do Formoso, que é uma das mais belas cachoeiras que nós temos aqui na região, para a prática do rapel. E é uma queda de quantos metros aí? Aproximadamente 35 metros. Com a queda mais... A cachoeira não machuca a queda da água, né? Então, assim, é a mais procurada mesmo para esse tipo de esporte aí. Uma dica é vir com uma manga comprida, né? Manga longa. Também com uma calça comprida, porque os pernilongos aqui atacam. É. O bom é trazer toda a parte de proteção, né? Mas, hoje, porque está chovendo. Mas quando está sol, é bem bacana aí. Não tem esse perigo aí. Não tem esse problema, não. Próximo aqui da cachoeira, nós avistamos aqui já bem ao nosso lado essa gruta aqui. A gruta conhecida como a gruta do mocego. E você falou que a gente encontra aqui, às vezes, também umas capivaras. Elas costumam dormir por aqui. No final da tarde, né? As capivaras, por estar próximo de uma margem de uma cachoeira, de um rio, elas vêm descansar aqui. As crianças se animam com a nossa presença e aproveitam para tomar banho. A familiaridade com o local permite uma agilidade que impressiona. As crianças se animam com o local, elas vêm descansar aqui. As crianças se animam com o local, elas vêm descansar aqui. As crianças se animam com o local, elas vêm descansar aqui. As crianças se animam com o local, elas vêm descansar aqui. As crianças se animam com o local, elas vêm descansar aqui. As crianças se animam com o local, elas vêm descansar aqui. As crianças se animam com o local, elas vêm descansar aqui. As crianças se animam com o local, elas vêm descansar aqui. Obrigado.